Música Sejam bem-vindos aí a mais um Horagá Hoje penso que seja o número 13 Não tenho a certeza, mas vai dizer no vídeo Por isso se não for o 13, eu peço já desculpa O convidado de hoje foi alguém muito difícil Eu estava a ver que nunca mais o via Eu ia atrás dele E ele fugia, fugia, fugia Sejam bem-vindos aqui Aliás, sejam bem-vindos, não Deem as boas-vindas ao Fugitivo É que aí o Pedro Dias, a Medwin Como é que tu preferes? Pode ser um Fuji, Fugitivo Se calhar a Medwin não é bem Fugitivo É desaparecida mais A Medwin, não sei Não a encontrei por acaso na Fugit Não? Tu de certeza que já fizeram muitas piadas com o teu nome Com a dica do Dillard Se agarra aquela drama Olha já, olha, essa eu nem me lembrei Lá vou entrar muito melhor Olha, corda-me a fazer a nova intro Não está-se bem? Mano, então diz-me uma cena Tu és dos Açores Já És da terceira Exatamente Eu agora vou assumir completamente a minha ignorância Em relação ao movimento do hipop em geral Não só do rap nos Açores Como é que é o movimento lá? É uma cena Eu sei que a ilha não é muito grande Não é? Já Mas ainda há alguma coisa assim assinalável ou...? Apá, são 20 quilómetros quadrados Estão a ver? É uma rebeleira, vó É uma rebeleira rodeada pelo mar Estás a ver? Por isso, há cultura hipop Ainda por cima, tendo havido lá Tendo lá a base das lajes Tipo Tenho um amigo meu que é o Rush Deves conhecer-o? Já, já, já Com o Bacani Tipo Tinha a cena de hipop Quando se calhar na Guinatuga Estava com um grande acesso A cena de hipop Tinha-me mandado a vida Não sei o quê E eu conseguia ir lá buscar o tipo Kingstar À base das lajes E cenas assim Por isso, queria-se logo um Havia assim uma ligação com o hipop americano Assim, desde o início dos nannies Mas E tipo Isso faz com que vocês se calhar lá ouçam mais rap americano Ou as referências são sempre aquelas Os nannies É, acaba por ser Acaba por ser Pelo menos da minha parte Quando entrei Foi hipop tudo Claro, nannies Como é que funciona lá isso com a Basmar? Aquilo é uma base militar, não é? Mas vocês podem entrar São eles que se arranjam as cenas, não é? Aquilo Agora aquilo Eles vazaram Os americanos vazaram Graças a gente Também não estou muito por dentro disso O que é isso aí? 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 tem lá a família e tipo tu literalmente estás num sítio em que aquilo é como se tu estivesse na tua ilha é exatamente na tua ilha nos anos 70, estás a ver? tipo tens lá os cotas a jogar as cartas e o caralho e tudo a falar em português e tu, não estou muito estates estou na terceira ainda olha, eu conheço um, eu não sei se o senhor ainda é vivo, mas conhecia um senhor ele morou em Boston de 18 anos e teve lá filhas e tudo, etc uma vez eu falei, eu disse-lhe uma cena assim em inglês e ele, hã? ele repetia e eu tipo, pá, eu não falo inglês e lá era só tu, estás a ver? o chefe dele era tu, o senhor da merceira era tu e isso acontece, e há pessoas que não lhejam mesmo estando lá tipo há 30 anos tem aquele sotaque mesmo horrível de uma pessoa que nunca falou inglês e depois tu vens-te cá e estás a falar inglês com eles ou, tipo, eles estão num setting em que tu estás a falar inglês com outras pessoas e eles ficam, olha, este gajo está arrumado que estou a falar inglês não tem sotaque, o caralho é a sugerir tu estiveste em Califórnia, em que parte da Califórnia? eu estive em Norte da Califórnia eu estive em Esclon quer dizer, é pá, é perto de Sacramento mas também estive lá, estive à Lover the Place estive em LA fiz mesmo uma road trip no meio dos estados, tudo aí para segurar uma coisa grande sonho de uma ilha com 20 km² e tipo, aquilo não acaba passais de um estado para o outro, demora 9 horas e tu ficas, foda-se nem de Lisboa aliás, isso nem de Algarve até ao Porto, são 3 horitas se fosse depressa, 4 horas agora tu metes, são 9 horas e tu ainda estás no mesmo estado quando é que um gajo está tão nevado, não é? quer ficar assim, não é? e os states, como é que é? acho que qualquer fã de hip hop tem sempre aquela cena dos states aquele imaginário estiveste lá há muito tempo? epá, tive 3 meses em 2015 e 3 meses em 2016 epá para mim até foi positivo nem tanto pela cena do hip hop porque eu acho que nós cá já vivemos a cena de uma forma epá lá por cima exacerbada nós não precisamos ou seja, eles se calhar vivem menos e literalmente tinha lá tipo os primos e o caraças que me queriam mostrar um som é, eu vejo esta malha, eu vejo esta malha e eu já ouvi essa malha é old man eu mostrei uma malha de 2014 eu já conheci isso mas, mas já, eu acho que é fixe tu ires lá e tem sempre aquelas dicas tipo aquelas lojas de vinis e o caralho as bracket stores por acaso não estive em Nova Iorque mas pronto, podia ter estado lá tem lá as lojas dicas todas ela é mais tipo ela é mais calor do caralho é, um calor do caralho um fado também é, mas aquilo não tem não é o que eu a dizer se calhar não há tanto aquela identidade de hip hop como em Nova Iorque após um gajo sai de Nova Iorque e vai ali a Brooklyn ou vai ali não sei o que já estás metido com a cultura agora em A Late eu acompanhei aí a viagem do Mace e do Rush Rap também que eles estiveram em Nova Iorque recentemente sacana e eu estava o Mace estava a fazer imbex ao cara é a moral do Big e a moral do Miguel é Brooklyn para os sítios todos que tu ouves na música e imagina tu também ouve Shem etc etc eram as referências por estares ali porque é assim imagina tu até podes ser de Viseu que é longe do Lisboa vamos dizer que é longe para as dimensões do país que temos pá e o Sam está a falar em Shellas e o Ferri está a falar na Rameleira etc mas tipo pá tu em duas horas tu metes de cá para vocês tu sentias um bocado mais aquela necessidade do tipo não uma necessidade uma falta de referências se calhar lá no Repassoriano isto é mesmo a partir eu Repassoriano assumi mesmo assim pá conheço-te aqui o Sandro Djiman e eu acho que é LBC que ele se chama é LBC o Acano de São Miguel também estás a ver não conheço assim muita coisa achavas que havia assim aquela falta de referências ou apai eu senti um bocado disso talvez aquela referência imediata estás a ver porque quando eu entrei tipo 2007 2008 após de qualquer puto de Lisboa que estava a entrar também se calhar havia o Sam quando ia a um sítio qualquer dava-lhe o shout-out ouvia o Cholage ouvia não sei o que eu ouvia os balcães estás a ver agora as referências de tipo um gajo olhar para aquilo olhar para alguém da tua zona tu ficas mesmo com o Sandro Djim tem respeito tem respeito por ele também já mostrou já mostrou respeito mas tipo também não me identificava assim tanto apesar de sermos da mesma zona tipo não falávamos da mesma maneira não me identificava com ele ele é Tumiguel é uma pergunta que eu por acaso fico porque o Sandro Djim durante muito tempo foi se calhar vamos lhe chamar meme naquela altura não enunciou os memes mas pá pelo menos eu é assim na altura que o Sandro Djim estava a bater eu era muito nido por isso eu gostava genuinamente porque era hip hop mas eu senti que os mais velhos espigavam assim um bocado tu sentes uma beca que também foi prejudicial para o rap dos Açores tipo o bem da gente não levava aquilo a sério era tipo depois o Cetá que o pessoal goza sempre com o Cetá e depois ele é de rabo de peixe e tipo a primeira vez que eu ouvi rabo de peixe eu admito que me rito é engraçado estás a ver? é engraçado estás a ver? o caso eu estive lá e tipo agora vou se calhar é assim é preconceito mas achas que acabou por ser um bocado não vamos dizer mal mas prejudicial se calhar vou ser muito sincero e se calhar foi porque tipo é como eu estava a dizer como eu não me identifico e mesmo tipo eu na altura eu sei que aquilo foi bem bem espigado cá fora pelos rappers rappers que estavam com rapaz com o nome não me lembro qual era o som do valete que ele mandava uma boca e ai 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 estás a ver? aquilo era tipo e nós e tipo eu ouvia aquilo e eu ficava quase conflicted quando não eu concordava com o bacano estás a ver? concordava com o bacano mas tinha aquele respect pelo gajo ser da mesma zona mas ao mesmo tempo não me identifico com ele estás a ver? e ali havia ali boia das cenas conflating mas há respeito mas não há tipo não vais à procura da música dele de forma ativa mas respeitas pronto respeito respeito a cena dele tipo e sobre aquilo que perguntaste eu acho que se foi prejudicial é pá acaba por acho que até é bom para mim porque eu curto a cena de underdog e de repente estão à espera de uma coisa e de repente é outra estás a ver? tipo dizem rapaz soriano de positivo vão à espera de uma cena mas depois quando ouvem é outra e até mesmo do sotaque tu não tens muito sotaque achas que também o sotaque pai olha a minha namorada é da Aveiro portanto ela tem sotaque de lá de cima e ela diz que faz de confusão ouvir rappers tipo de Gaia porque ela não curte do sotaque de Gaia estás a ver? então o sotaque dos Açores que é algo que nós ainda temos menos em contacto e estamos menos habituados só me achas que pode ser um setback agora que tu falas inglês mas eu agora a tradução não me estava a ver mas é isso rapaz eu para mim eu nunca vi isso como um setback nunca vi a cena como algo prejudicial porque eu não o tenho estás a ver? e a minha cena tipo e já me disseram isso e tipo eu acho normal acho normal tipo se eu fosse cá e também também ia ficar com aquela dica tipo Açores e a cena engraçada a cena engraçada é que mesmo o pessoal dos Açores fica que esse cara está a fingir que não tem que não tem esse taco aí estás a ver não está a apresentar bem as origens estás a ver e é bem é bem difícil ligar com isso mas pá não eu acho que se tu me ouvires eu acho que se eu disser sequer ali de qualquer sítio daqui de fora tudo isso há momentos em que se nota um bocado mas é normal estás a ver imagina se tu me disseres eu sou sou de sacavém ok eu não vou estar tipo à procura do teu sotaque dos Açores eu não vou reparar mas eu sabendo que tu és dos Açores a ver onde que tu escapas ali estás a ver então eu vou começar a falar assim tudo bem eu sou o Fugitivo como é que tu te chamas além do Fugitivo o teu próprio Paulo Paulo Brito então olá eu sou o Paulo pode me chamar Fugitivo bem-vindos à Antena 3 estamos aqui mais uma vez estamos aí na Antena 3 não a gente tem que ser tipo a T-SF não a T-SF uma cena mesmo séria estamos aqui com o poeta açoriano Paulo Brito a seguir as pisadas de Vítor e Nemezio e há horas referências aí essa é uma referência e como é que tu o Nemezio não me diga é o meu gosto de ser que é a Campa Teja vivos com o poeta não consigo uma mortes não a respeito olha da maneira que porrada sabes que não é máximos máximos uma assombração isso é também é um bocadinho de pau mas é pior pode ser é que imagina tu agora tu zangas-te de mim damos aqui umas pedras e pronto como é que tu bates no espírito o gajo é que lixa a vida a ti o gajo é que bate em ti isso aí não há hipótese basta ir à bruxa basta ir a todo o lado para tentar vai custar dinheiro estás a ver vai que está pior como é que tu pensas no rap a base das lajes teve aí alguma influência quanto contacto com os textos não porque isso essa cena de base era de tipo mais do pessoal tipo o rush o rush não sei idade dele mas tipo 40 e tal e já é naquela altura de 2004 2005 2006 que comecei a ter aquele contacto e foi mesmo como nós todos temos net é aquela é daquelas dicas sacar sons do amulo ainda sou vírus eu me lembro porque havia sempre aquela tropa que metia sei lá Eminem The Real Slim Shade e depois tu vas a sacar e é tipo não é o som era ele tipo numa casa de banho era sempre assim era sempre assim era muito show ia meter no MSN novo som e cadastro fazer o toque e um gás mandado e a MSN é isso é isso é o dos tempos é o dos tempos é o dos tempos o pessoal não sabe o setor não sabe o setor mano olha eu sempre que penso em rap dos Açores eu penso no meu 3310 que é para tu veres o tempo que isto já foi quando tu ainda enviavas uma mensagem para o 3993 apoditivo do toque telemóvel durante algum tempo o teu telemóvel foi o Sandro Gemma juro quando era a dica era aquela do tu és uma eu cortei estamos a falar que é 2001 eu devia ter 6 ou 7 anos eu tinha aquele topo só para ir lá à escola estava a ver o 3310 já montou a fatela marcando os ticos e imagina nos Açores meio pequeno ficando aqui a bater um bocado na tecla mas fica mais difícil começar só ou a parte do começar até é fácil o que é difícil é tu progredires depois na carreira é o progredir tipo começar é aquela dica é literalmente tipo tens uns manos começas a rimar com eles e tal um faz beats não sei o que improvisas na rua começaste agora progredir e foi isso que eu senti muito tipo tu podes sempre progredir em termos de skill isso tu consegues ainda por cima estás se vais buscar as tuas referências lá fora tipo apesar de eu não ter tido aquilo que nós falamos tipo uma referência na zona que me fizesse tipo querer ser melhor que ele estás a ver que isso acontece bem cá fora tipo lá o que acontecia que o Yanet e não sei o que eu ouvia os bacanos o Sam e por acaso outro bacano que eu ouvia muito era o Realistic acho que o pessoal esquece o bem do Realistic Realistic eu já estou para dizer isso a boete o Visão Periférica para mim é um álbum mesmo do caralho ele era muito bom o Visão Periférica é o grande álbum foi dos primeiros rappers que eu me lembro que também tipo desculpa só aí a cena mas imagina o gajo tinha skill e era respeitado pelos rappers mas ao mesmo tempo também era um rapper que conseguia andar a bater nos morangos como doi na rádio e o caralho e se calhar as tantas queimou-se por causa disso eu já tive essa conversa com o pessoal e tipo eu não conheço o homem não sei se é bacana ou não mas tipo como artista o que eu acho é que ele foi o primeiro sacrifício do hip hop tudo em termos de entrar no mundo stream naquela altura que isto não era bem uma profissão ainda era uma boa coisa foi tipo o sacrifício de quando vais para os morangos e tal e quando aquilo e tu lembras tipo 2007-2008 aquilo era a dica de tipo tu não és real tu estás a ver e depois cortaram hoje em dia é tipo a cena mais normal do mundo e tem isso como objetivo está numa novela e é orgulho que és estou a pensar agora no Bispo que é aquela música para não sei o nome da novela mas é nós dois com o Dizzy por acaso o beat é do rapaz do Amador do DA um grande abraço ao DA isso é muito bem visto muito bem visto o primeiro sacrifício do hip hop eu acho que foi na minha opinião tipo mas já foi das grandes referências tipo sempre normal mas tipo realístico também foi se fores a ouvir tipo sons mais antigos é normal tu tens aquelas quando estás ainda a ver na cena tu ainda tens um bocado tu vais buscar um bocadinho do flow daquele um bocadinho do flow daquele e tipo tinha ali um bocadinho de Royalistic mesmo hoje em retrospectiva se for ouviu um som dos inícios 2008-2009 eu ouviu o Rock and Roller Royalistic Park 2 faz parte é um crescimento mas depois disso até foi para ser mais para o do stage o que é que tu curtes do stage? pá J. Cole normal aquela mica J. Cole pesado literalmente tipo Cole e o Kendrick e só para ver isso também te dá mais fome quando tu estás ali e não estás tão exposto às cenas eu saquei a tape a Friday Night Lights e a Warm Up do J. Cole e aquela antiga do Kendrick dos beats do Lilane a C4 ou o Maisa a quem a seguir não é overly overly dedicated eu saquei isso na parte underground hip hop do Pirate Bay estás a ver? e quando eu vi o underground hip hop estás a ver? e o Drake o Sofargone e caralças isso tudo olha eu não sou muito fan de drag acho que já disse aqui algumas vezes e é sabido mas eu curti esse drag do Sofargone do Thank Me Later acho eu tudo tem que quero para demorar era uma beca mais vá a mellow e tal mas eu ainda gostava mas olha as mix-ups do Coco também acho que a Friday Night Lights eu saio aqui tipo já não existo se for preciso há 5 anos mas metes aqui coloca-se um e um gajo sabe aquilo de uma conta a outra eu gosto mais das mix-ups que dos álbuns dele acho feio no meu ranking concordo contigo até 6 pontos até chegar ao Force Tills o Force Tills é muito forte mas é aquele gajo com fome o gajo está ali a que espira na Friday Night Lights o gajo parece está a rimar pela vida eu lembro-me de um som dele eu não sei em que taipec é que é mas do beat do GZ do do Alain & June não mano do 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 The President sim o gajo até fez o 1 e o 2 o gajo até ficou picado com o 1 alguém que tinha falado mal tinha dito que o gajo tinha vindo melhor e o gajo pá o gajo veio é eu grande e mal aliás eu descobri Kendrick através do Cole eu descobri o Kendrick já há muita tarde eu descobri o Kendrick quando o Cole lhe dá o shout out no Let Nas Down for real eu disse pá o gajo já vai ir ouvir foi ouvir e disse tá ok tens razão isto é bom ainda por cima apanhas-te o gajo logo ali sim foi na altura do Born Sinner foi o melhor que antes de sair o Good Kid acho eu ainda tive tempo de ouvir eu tive tempo de ouvir também a vendar algo só dorme bem nisso olha não estava aqui assim em plano nenhum de guião mas vamos fazer aí um ranking só álbuns da discografia do Cole e do Kendrick agora mas tu queres começar por Cole Cole ou Kendrick? pode ser Kendrick então quem é que tens aí no número 1? Good Kid eu acho que Good Kid 2 para o segundo eu estou bem na dúvida entre o Tupinpa Butterfly e o Dan ou não não o segundo para mim é o Sectionary o Sectionary eu também curto ver o Sectionary mas acho que o Tupinpa mano é um milhão um caralto muito é daqueles que também me faz trabalho eu não sou o maior fã do Demo tipo gosto mas não gosto tanto como os outros o Demo é por causa do conceito e há aquela cena do não sei o que ciclo e podes ouvir ao contrário e faz sentido e pronto então o mais podre é aquele vá das Demos chamar assim esse não é para ser cartão é esse tem umas perlezinhas tem ali umas malhas duas vezes e o caralças mas tipo acho que foi um cara mas na faixa sim que é dois versos que eu por acaso até gosto mais dele ok mas há tipo não está muito comigo e tal e o Kendra conversa sempre isso e o Cole é para em primeiro lugar pronto eu acho que eu acho que dá álbum só sim só os álbuns eu acho que sim for stills depois se calhar me tinha bom sendo bom eu acho que tinha bom sendo tem lá malhas tipo ridículo o primeiro álbum é mais fraco e há o sideline story acho porque é que o primeiro álbum é mais fraco porque o Ted foi tão fodido a Mixed Up para mim eu acho que foi isso a Mixed Up foi tão fodido que o álbum depois quando o Gary ele até teve de ir buscar tipo para que se chamava aquele som aquela malha que ele até fala do aborto o Lost Ones Lost Ones ele foi buscar Lost Ones e tipo claro que deu uns toques novos e não sei o que mas tipo aquilo vivia ainda um bocado da Friday Night Live se a Friday Night Live é o álbum é considerado o álbum está bem sim mas o álbum o primeiro não então também disse teve uns problemas com o label que é para ter aquele hip bater-se o gajo entrou um bocado na cabeça dele e pois pronto isso começa mas a cena fudida e dope do Cole é que o gajo foi sempre um liberberg em tudo e tu podes ouvir discografia toda do gajo e tu vês exatamente tudo que o gajo passou e o gajo está-te ali a dar gems como o caralho está-te a dizer as dicas todas o gajo num álbum está a lançar o workout que bate como o caralças e no outro está a cortar no workout está a dizer que let Nas Down com aquela malha estás a ver mas que tinha de fazer aquela malha tipo e são cenas que nenhum rapper fala o Cole tem uma cena numa faixa que tipo estás a ver quando tu sentes mesmo o que é que o gajo disse o gajo é no remix da faixa do Kendrick do Alright o gajo diz onde é que tu estavas quando o meu civic estava no reboque porque eu tinha um civic que estava revocado também e tipo é do género se eu algum dia chegava eu espero que sim mas onde é que tu estavas quando o meu civic estava a ser revocado eu liguei-te mas não eu liguei-te mas preciso de um e tu não está mais lá agora não estás a ver senti mesmo essa dica tu 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 é relacionável não sei se é uma palavra me põe percebe-se percebe-se o colo é para mim gote gote para mim e agora eu te meto não fiquei a pensar gote gote isso é é muito complicado é um tema muito complicado não mas é assim imagino acho que podes ser sempre o teu gote pessoal exatamente até se for tipo um pastor que até podes ter vários gols pessoais a malta que fala inglês percebeu agora saindo um bocado dos textos voltando aos Açores aqui para quem é um bocado mais ignorante no movimento lá nomes pesados do rapper soriano não vale dizer fugitivo é pá fugitivo bons rappers óbvio que estejam agora a surgir rapaz posso te falar até de producers o Gessu trabalha comigo para mim e eu costumo dizer isso está de ombro a ombro com os melhores producers do tubo foi o que fez o teu último beat e que fez o álbum o álbum tem 16 mares e ele faz 13 e foi literalmente quase tudo produzido pelo homem rapaz claro que vão sempre aparecendo mas eu não sou eles não gostam muito de mim por isso não pode achar alto a eles mas estás a perceber eles vão te curtir porque eu é pá também eu não tenho problemas com ninguém estás a ver e a minha dica é que eu como a gente por todas as razões estivemos a falar até agora dos Açores tipo a minha dica sempre foi cá fora sempre foi de não quero usar a palavra bater assim à toa mas a minha dica sempre foi ser ouvido cá fora mas claro que nunca renegando as origens estás a ver agora eu acho é que há pessoal que tipo por falta de ambição ou com alguns complexos ou algumas cenas fecham-se ali estás a ver e depois querem ser tipo os reis da zona ou querem ser os maiores da zona e depois ficam lixados com os gajos que tentam sair lá e é um bocado para ir mas claro que aparecem sempre bons rappers bons rappers de Açores e tipo na minha altura quando eu entrei eu digo já tipo eu era o pior rapper do pessoal com quem eu andava o pior se fosses a dizer tipo eu era mais novo também e quando eu entrei e a cena fixe disse é que ali havia um movimento fudido havia um movimento hip-pop talvez para mim talvez até fosse para mim a golden age do rap ali da terceira em que tinhas para aí 3, 4 MCs de grande qualidade até tem o Pto Amso que mora por aqui não sei se já ouviste falar o nome é estranho ele também não faz beats faz agora está meio está meio reformado eu sou capaz de conhecer ele entrou numa das suas dicas acho eu ele produz eu produjo o skit no álbum porque é que eu estava com isso mas ele era é mesmo old school na altura em que estava o centro estava o Pto Amso na terceira também lançava dicas e havia também capô havia o silk e fizeram tudo na altura pronto para mim eram MCs de alto calibre e quando eu entrei ainda possível entrei com o som de love estás a ver com 16 anos foi a da gente entra com o som de love entrei com o som de love e talvez espiga 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 a cena que foi depois em freestyle e o cara essas tipo um ano depois já estávamos todos a fazer feats já éramos todos amigos e a dia que era essa estás a ver e eu curti a boia porque eu sei que era talvez o com menos potencial com o menos potencial de todos mas que foi o que mais beli e o que mais quis dizer depois era sempre a estudar 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 escrita 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 de sempre então vamos só fazer aqui a primeira pausa vamos agora para o intervalo aqui na antena 2 nós estamos aqui com o poeta açoriano Paulo Brito já voltamos já voltamos a seguir até já até já o interregno comigo e sejam bem vindos aqui à segunda parte do Benfica Sporting estamos aqui eu sou o Sporting mas sabes o que eu estou a dizer porque o Sporting infelizmente ganhou isto eu gosto sempre de dar o time stamp das entrevistas se elas vêm ok foi naquela semana já agora uma cena que eu esqueci de fazer mas muito obrigado ao Pontual aos meus chefes Helder e Patrícia por mais uma vez nos cederem aqui o espaço nós somos um bocado nómadas é a Tuff é o Pontual é a minha casa é a casa do André é a hora H é onde e quando a gente quiser ou não fugitivo tu estás agora a morar em Lisboa há muito tempo? 6 meses 6 meses vem por cá e como é que é? essa cidade gostas? não gostas? tal cena de o sítio maior e mesmo já vivido cá em 2012 2013 para essa altura é sempre aquela dica de aqui parece que respiro melhor porque é mais movimento e o cara e o cara essas não give a fuck about me estás a ver até o ponto que eu quero que give a fuck about me mas a cena é que é diferente de onde eu venho quando eu venho o pessoal tipo toda a gente se conhece aquilo é o filho não sei quem aquilo é o filho não sei quem é o irmão não sei quem é o irmão não sei quem pronto aqui e isto faz-me bem isso tudo do movimento e eu sei que isso é tipo isso é muito o ser humano o pessoal quer sempre a cena diferente o pessoal de cá adora aquela calminha vai para lá duas semanas e quer viver lá eu estava pensando nisso agora mesmo então vou precisar já dessa calma mas se tu vens cá para perseguir a música há mais tidas por trás é mesmo isso é mesmo porque como sabes o álbum saiu o ano passado e isto foi mesmo mais uma decisão tipo mais uma decisão de eu costumo sempre dizer que eu não quero olhar para trás aos 40 anos e dizer se eu não tivesse ou se eu tivesse ou não sei o que por isso lancei o álbum ano passado e vim para aqui trabalhar estritamente na música e tentar que isto chegue chegue a mais sítios e que exploda que é um bocado se eu tivesse se eu estiver lá tipo não eu noto um bocado diz que cá tu tens um rapper aqui na tua zona que é um rapper de outro mundo o que é que acontece o pessoal da tua zona é pá que é o nosso gajo abraçá-lo é pá este é o nosso gajo e pronto e a partir daí desse buzz dessa cena a cena alastra tipo uma bomba atómica estás a ver passando para outra zona bacanas a tua zona diz olha mas eu veste ou veste sempre assim alastrar até que se tudo correr bem chega ao país todo a cena que eu sinto lá é que tipo faz assim e não sai estás a ver e por aí é que é um meio muito mais aí eu tenho a plena noção que tem tipo o terreno muito mais inclinado nesse sentido tipo sair de um ponto para aqui sair de uma base estás a ver para vir para aqui para criar uma nova ou seja eu agora quase eu não sou da zona mas tem de criar tem de criar para cima de tudo que é criar música de dope estás a ver que o pessoal às vezes começa a pensar muito no marketing e no branding e não sei o que e serem dope no insta e dope naquilo e depois esquecem-se que tens de ser dope ponto estás a ver e o meu objetivo é fazer mais cenas de dope não vou ficar aqui à sombra da padaneira com o álbum na mão a dizer vocês deviam não sei o que vocês já deviam fazer isto vocês já ouvir isto não faço mais cenas e o meu objetivo é ela estar a partir daqui e é por isso que eu estou a dar tu tiveste qual uma cena tu tiveste uns aninhos que não afaste nada você não estou em erro foi vinhas a segunda planta se não me engano 2012 13 depois então veio um pequeno entregue foi ali entre 2015 e meados de 2017 foi ali um ano e meio um ano e meio que vá também coincidiu com a altura de ter ido para o stage e tal tentado lá uns meses também e sinceramente foi tipo uma altura de menos motivação não sei houve um bocado lá está por todas essas razões estás a ver de eu não ver talvez de eu não ver talvez a cena explodir de uma maneira mais normal nem estou a dizer tipo aquela dica de eu sou o maior vocês têm não estamos a falar em termos de trabalho estás a ver em termos de sweat exatamente sweat em cima daquilo estás a ver corresponder a cena e aquilo meteu-me um bocado pá não foi aquela cena de fuck rap não faço mais isso o que eu vou te dar quando o pessoal diz essa dica que eu acho que isso às vezes é um bocado tu queres é atenção tu se tens reparar há 10 anos ou há 5 ou há não sei o que e tu gostas mesmo disso é mesmo a tua vocação e tu estás a fazer já tens 1500 álbums na rua tu não podes chegar um dia e dizes eu retirei-me eu acho que isso é podre para mim é podre eu retirei-me então tu nunca mais queres fazer rap nunca mais vais fazer rap uma cena tu fazes rap porquê também estás a ver também vem um bocado essa questão a cena que eu fiz foi mais tipo olha um intervalo não disse a ninguém que ia fazer esse intervalo simplesmente não lancei estás a ver e depois quando voltei deu-me outra vez aquele clique e partimos fora é um bocado também daí que vem a pergunta é que o teu material a tua música pá pelo menos eu noto uma evolução a nível do muito mais polido muito mais vê-se que há ali muito mais trabalho muito mais se calhar foco o que é que mudou hoje em ti o que é que o chip é que nota-se assim pá eu gosto do segundo plano é um EP é um LP depois já me disseram que um LP é um álbum não sei o que mas eu digo é um LP pronto porque isso foi um bocado a roubar entre as coisas o Evidence eu tinha aquele do também queria um álbum que não fosse um álbum mas já o Caricor nota-se pá há ali uma evolução a nível sonoro e a nível tudo o que é que mudou mesmo? pá foi mesmo uma questão do bril estás a ver? é pá é porque antes mesmo no LP mesmo no segundo plano havia um bocado ainda aquela de aquela cena mais já freestyle estás a ver? tipo de está dope? está dope pronto está suavem está suavem tipo no álbum foi mesmo e aos pormenores mais ínfimos de tipo e mesmo assim estás a ver hoje em dia eu consigo ouvir eu ouço o álbum e já digo aquele merda ali aquele aquele refrão pedido ter levado um toque ali aquele aquele cenário está um bocadinho alto é aquelas cenas normais que todos temos mas foi isso que eu tentei fazer no álbum que a cena ficasse muito mais pá consistente e eu sempre tive foi um bocado pela pressão e é por isso que o outro não é álbum porque eu sempre tive é pá quando lançar o álbum vai ser a tiara eu tenho de focar aquilo mesmo para ser uma cena que pá daqui a 10 anos continuo a ser tipo continuo com orgulho a olhar para aquilo porque eu sei perfeitamente que tipo com o segundo plano pá está fixe mas agora estes anos todos que passaram tipo eu olho para trás e se me tens no segundo plano eu fico assim não quero ouvir isso estás a ver eu sei que estás a ver é pá é normal que haja uma evolução estás a ver eu sei que há-se uns dopes lá mas dali para o álbum eu sei que há uma diferença do carácio sim mas tudo pá eu acho que é mais é mais polido foi o que tu disseste o segundo plano é mais raw é mais cru é mais tipo isto sou eu mas tipo ainda um bocado à procura da tua voz do teu espaço tudo e tu agora no novo álbum parece aí o Guess Who que nós ainda há pouco dissemos que ele produziu 13 das 16 faixas como é que tu como é que surge a relação ele é lá dos Açores a cada livro ele também é dos Açores também é dos Açores e a dica a dica fã disso é que ele o tal primeiro som que eu te tinha dito foi o som de love que eu espero que todas as pessoas que tenham isso isso não está no YouTube não está lá como é que se chama o som? não sei mas todas as pessoas que tenham isso lá guardado num disco num Pentium 2 que queimem isso mas ele é que produziu essa dica a sério? ele é que produziu essa dica e tipo eu nem estava a tentar ser tipo rapper estás a ver? é porque eu estava ali tipo já estava a escrever umas cenas mas nem sequer estava assim a apontar a cena para hip hop estava tipo nem estou a dizer que estava a tentar fazer ausa ou caralho não estava a tentar fazer música ponto estava a gravar umas cenas no Atomix eu não sei se lembras disso são dicas antigas isso já são dicas antigas no Atomix estás a ver que depois tu lançavas tu gravavas tipo um clipe de voz e depois tocavas no botão era tipo um virtual DJ não sei não assim tocavas no botão e vinha a voz acho que sim e eu estava a brincar com isso mas só que ele já tinha um programa muito à frente que era o Kuleidit então o Kuleidit eu já não lembro mas o Kuleidit isso é de merdas onde se corre vocês aí eu não sei se vocês ainda se lembram do Kuleidit mas o Kuleidit voltou agora a ser dito no som do Papillon foi acho que é no Mutamborfoso que ele diz desde o tempo em que era que gravaram Kuleidit o Kuleiditit o Kuleiditit o Kuleiditit aquela dica mesmo antiga aquela dica mesmo clássica tempos do Emu e do Limeire não mas foi aí foi aí que o ele pegou num até foi o beat do A Badia or Not dos Fudis ah ok e pegou ali naquilo fez ali um pronto mas foi o primeiro gajo estás a ver foi talvez o gajo assim sem querer um gajo entrou no mundo do rap estás a ver com isso e foi o gajo que agora me produz o álbum perdemos o contacto estás a ver e antes do álbum ele tinha lançado tipo uma Lost Tape tive uma Lost Tape para o SoundCloud e ele foi lá comentar uma cena e eu onde é que tu estás mandei a promessa onde é que andas e ele ah estou aqui na ilha não sei o que pronto bora ao estúdio e a partir daí foi um ano a produzir a produzir a produzir a produzir a fazer eu estou enganado ou não tu tens um som produzido por ti ou se calhar tem mais que um eu também produzo também fazes beat em intro sou eu em intro és tu sou eu estás a ver um gajo às vezes tu enquanto artista é uma pergunta que eu faço algumas vezes mas eu curto sempre ver a postura dos rappers tu preferes ser tu a produzir ou preferes que produzam um produtor eu ia dizer que saiba melhor o que é que está a fazer não é tipo a desmerecer-te mas além de ser exclusivamente um produtor estás a ver? é que eu tenho muito um bocado aquela ideia do tipo pá a letra é minha o beat é meu a liberdade é toda minha às vezes aquela transfusão da ideia estás a ver como é que tu funcionas? pá eu e para o álbum isso acabou por ser perfeito porque o álbum se calhar é pá não sei quanto tempo é que demoram esses bacanas a fazer álbuns e carassas mas tipo aquilo demorou tipo um ano do início do início do primeiro som a ser gravado até estar tudo misturado foi um ano quase e se calhar a minha dica é que se calhar se fosse eu a produzir tudo se calhar tinha demorado dois ok para fazer esse álbum em double time e com e às vezes é muitos e muitas das vezes é muito positivo quando é ótimo quando um rap é produtor também porque tu aí tu estás a fazer o beat já estás a pensar na letra porque tu já estás a brincar com aquilo tudo tu já estás a brincar com as sonoridades porque já sabes o que é que vais dizer já sabes qual o refrão vais fazer mas a cena é se tu tiveres um por todo o caralho ao lado e o gajo está-te a trazer dicas novas tu estás lhe a dizer o que é que vais fazer vai vai acaba por não dar ao mesmo estás a ver acaba por ser uma cena mais à frente por forma de duas pessoas a fazer e tipo eu acho que duas pessoas com talento a fazer uma dica acaba por ser melhor do que uma mas um é pá eu também curto produzir também curto fazer a cena do início ao fim e eu acho que este ano ainda vão sair algumas malhas tipo produzidas por mim e tudo mas sim acho que tu has notado tipo mas também estamos a falar um bocado do J. Cole o J. Cole produz tudo e mas agora também já está ele já está a vontade de dizer que também já está tipo a última maria que o T. Manage no caso já está a frustração um bocado disso Middle Charles sim por falar em Cole e tu realmente a desenhar nós estamos a buscar o Cole e tudo já sabia nós temos aí aquela dica mano há aquele meme do Jacob do Platinum with no features sim o teu álbum também em termos de rappers não tem features foi intencional? ou houve alguém que tu querias e pá a disponibilidade não pôde? ou foi uma cena tipo não isto é o primeiro álbum é meu e é foi um bocado foi um bocado dos dois tipo eu por um lado havia malhas havia malhas que se calhar eu queria pá eu posso dizer tipo na quem me dera que é produzido por reis eu tive eu queria por exemplo o mundo lá o mundo segundo sei que era uma dica do caralho porque ele encaixava ali como uma luva mas não dei o toque por duas razões primeiro estava com aquela dica tipo se calhar o gajo vai dizer que não não sei o quê mas também estava com aquela eu entrei a fazer o álbum sem features e se eu meter uma eu tenho de dizer a todo o pessoal que eu disse que eu não os metia no álbum e há e eu chegou uma altura que eu disse não entra um não entra nenhum estás a ver a minha dica foi se tem amigos rappers é pá tem o DJ tem o mesmo o Ems o Ems podia ter ido pescar pelo Lucas por uma sextinha estás a ver pedido o Capulco também são tudo participações que foi a ver tipo no estavam presentes no Alpeta e que eu não trouxe para o álbum mesmo também por essas razões todas e também por ser o álbum eu queria tipo eu queria eu não sei até que ponto e isto não é desprimor para ninguém estás a ver? é tipo como eu estava tão dentro da cena eu estava com medo que tipo eu estava com medo que alguém tipo eu estou a falar sobre um som com um conceito de início ao fim tipo às vezes tu podes ter um uma hat 16 de outro rapper e que não faz muito sentido no no encaixe todo do conceito estás a ver? e eu não estava a ver bem assim ainda com com os connects ou com as pessoas certas ainda para fazer tipo um álbum cheio de features e que mesmo assim ficasse um álbum que não para ser esse tipo de beta singles ordenados estás a ver? como há pessoal que faz tipo todo o respeito se quer fire, que é fire sim mas um álbum normalmente quer-se uma coisa mais preta e com sentido agora eu vou-te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho porque pá eu não sou rapper nunca poderia ser porque eu sou muito pobre e tenho a certeza que muitos dos ouvintes ouvintes viewers lá que estão lá em casa se calhar também não são rapos tu nunca tiveste medo tipo de convidar o bacana a ouvir porque pensaste mas este gajo vai-me matar no meu próprio álbum ou na minha própria paixa nem é que nunca era uma cena que eu fico numa vez é a cena que eu até curtia a cena é que eu até curtia não que o gajo me matasse é a tal cena que a gente estava a falar a bocado da evolução e não sei o quê tipo eu sei perfeitamente que há rappers no antigo e quem não me conhece sabe que eu sou quem me conhece sabe que eu sou um gajo super confiante quando toca a fazer música super confiante tipo nunca vou dizer que aquele bacana é melhor que eu eu vou sempre dizer que é pá o gajo é fire mas eu também a minha cena é essa agora eu sei que é bem possível que haja um leque de rappers que me matasse na minha própria cena agora o que há muitas possibilidades é que o gajo gravava eu ouvia ah estás-me a matar está bem deixa-me atrasar aqui agora é isso só sai quando eu te matar quando eu não estou a dizer matar estás ali nível audio exatamente porque nunca é pá é sempre dope tu ouvires um som e tu dizes é pá o gajo então fomos interrompidos aqui uma pequena falha técnica uma pequenina falha técnica vão estar a um pequeno corte mas nada de especial nós estamos aqui a falar portanto daquela pressão do rapper de matar na própria faixa entretanto nós continuamos a falar abusar da câmera não estar a filmar falámos do exemplo do Jay-Z no Renegade no Renegade com o Eminem se bem que há pessoas que mas se calhar são os nem matosos hardcore fans do Jay-Z que dizem que não não matou não matou mas matou mas matou e digo-te isto como alguém que não ouve Eminem assim tipo com regularidade até se calhar ouço mais o Jay-Z mas há cenas que tens que saber dizer talvez ele tipo matou Eminem é o gajo que mata Eminem é o gajo que mata e e não é vergonha não é vergonha se és morto pelo Eminem tipo olha o meu Pampo veio ao meu som e trucidou-me liricamente se calhar se calhar que não começares a ver uma carreira em outra área pronto a ver agora tu é Eminem isso é normal também falámos do Jay-Rock na Money Trees clássico e tu disseste uma cena que há quem diga que é o melhor verso do álbum já ouvi isso várias vezes e estou inclinado a dizer que sim também qual é o álbum que tu mais gostas? vamos agora dizer só um é sempre complicado o que eu mais consumi vamos voltar outra vez ao Cold mas provavelmente Forest Tales o Forest Tales talvez tenha sido o álbum tipo e eu da maneira como eu consumo um álbum não sei se é assim que o pessoal também faz a cena mas tipo encontro um álbum quanto ele fica tipo o caôs durante e há eu também sou assim e se é mesmo que dão para três meses ouvi o mesmo álbum estás a ver? e é um bocado por aí o álbum do chega uma altura que farta que farta mas o que eu notei com o do Jay Collective não estava a fartar demorou a fartar mas também quando agora nunca mais ouvi o Forest Tales já há três anos mas talvez tenha sido o Forest Tales qual é que eu verso mais gostas dentro desse álbum? talvez na telator series o telator series é uma malha é uma malha melhor som do álbum melhor som do álbum Fire Squad também é uma malha do outro mundo mas mesmo assim a telator series tem ali uma cena tem qualquer coisa ali do outro mundo é todo o conceito à volta da música tipo a Fire Squad é um grande som tipo mas a Dangle Trip e tal estás a ver? o outro som tem ali todo o conceito umas layers ali e o final quando entra a miúda a cantar também e o Caraças que é quase a voz da consciência e não sei excelente e tá mais uma vez às vezes ele fala no seu cívico nesse som e se eu não porque é quem continua o meu honda mas há cenas que é olha imagina uma vez que me aconteceu pá no meio de um bairro que eu não conhecia o meu carro avariou está a ver? ainda não era o cívico os cívicos não avariamos a malta que tem cívico sabe perfeitamente pá tinha um polo mesmo todo da Candonga foi assassinado e eu estava uma beca tipo pá eu não conhecia ninguém estou tipo literalmente no meio do aivo o que é que eu faço? tipo ligo os quatro piscas não ligo os quatro piscas sai do carro não sai do carro não sai do carro só andro isso passa se correu bem eu saio do carro e disse olha malta se vocês me dessem aqui uma asdinha e tal e a malta foi muito a porrara chego a casa e vou a ver umas cenas muito antigas do Kendrick e eu falo disso numa música do pessoal das duas não fala tipo de pelo que eu diz na música acho que bateu num buraco e o carro tipo ficou lá assim meio que coisa ele estava tipo estava uma beca de medo de pôr os barco de filhos e tipo oh estás a ver? e essas músicas marcam é a causa das canções claro aquelas músicas marcam-te um bocado que eu acho tipo ih a mãe olha já isso aconteceu sai nas mães que um gajo mais se identifica e um gajo fica louco a carro dica e para 2019 o que é que lhes espera do fugitivo? não vais fugir né? não é vais manter sempre a fugir de um lado para o outro ah é pá eu sinceramente tipo o plano para este para este ano talvez seja eu acho que vou mostrar ainda mais fome ou seja o ano passado pá fizemos as dicas fiz as dicas normais de de um rapper no calm up e a cena que eu continuo no calm up e estou confortável com isso estás a ver? e eu sei pá e é tal dica tipo eu sei que estou underrated mas estou tranquilo com isso agora é jogar com isso estás a ver? tu não podes ficar a dizer que eu conheço eu conheço muitos desses estás a ver? eu já convivi com muitos desses e isso acaba por te fazer mal mesmo como artista tu vês pessoas que estão sempre que estão naquela ah não sei o que é que ele está a bater porque há sempre uma uma desculpa para que é que aquele gajo está a bater é e a única desculpa que tu podes dizer para ti próprio sim tu podes dizer e tu podes ser analítico e começar já pá não tem se calhar não tenha aquele atalho talvez aquele gajo distribua o single para uma major e é mais fácil mas até chegar a major até chegar a major tu tens de tu tens de fazer sempre tu tens de sempre de estar no hustle tipo literalmente e a minha cena depois do álbum é mesmo isso eu quero ir buscar talvez um bocado daquele Fuji antigo que levava a alturas em que ele lançava tipo literalmente entre eu o Emes e o Jay nós estávamos a lançar isto em 2012 isto já há alguns anos 2013 mesmo início de 2014 que tipo estávamos a lançar um som por semana estás a ver? é e eu eu sei que talvez não seja a jogada tipo mais tipo como está o clima agora que as pessoas tu se reparares agora todos os rappers usam tipo para isto não há fórmulas não existem fórmulas para isso mas usam mais ou menos sempre a mesma dica para a cena explodir mais e qual é a dica? tu lançares espaçadamente e uma cena forte com clipe com não sei o que não sei o que eu não vejo já tanto tipo alguém que esteja no come up ou mesmo alguém estabelecido muito menos mas que tipo que façam isso hustle e eu estou a pensar e se tudo correr bem provavelmente eu quero ser esse gajo que está no come up e mostrar a fome mostrar a fome não é só não é só mandar as bocas no insta e o caraças e não sei o que é tipo mostrar a fome olha mais uma mais uma e eu acho que passa um bocadinho por aí o plano acho que é uma fórmula também muito melhor porque falar no insta não te vai meter a vender mais álbuns nem te vai meter acho que a música que tem que fazer a conversa toda eu tive essa conversa há pouco tempo e estávamos a dizer tipo que agora ser ativo nas redes é muito importante depois alguém disse mas olha tipo o Kendrick o Kendrick não mete nada o J. Cole mete pouco cá em Portugal o Dillaz não é muito ativo o Slow John não é muito ativo o Sam não é muito ativo também me acabo por meter álbum as cenas mas ele tem as células mas pronto estás a ver acho que mais vale ser a música eu acho que tipo pode ser importante essas ferramentas e o caralho para tu chegares a mais pessoal e o caraças mas acima de tudo a música tem de mandar nisso eu sei que esse pessoal também tipo eu sei que tu quando estás mais estabelecido tu tens mais poder de fazer cenas sim tens mais liberdade a fazer tipo epá eu sei perfeitamente que talvez se tivesse mais estabelecido tipo agora esta nova malha e apesar de ainda estar tipo em crescimento e o caraças está a crescer e está a chegar mais pessoal e o feedback tem de ser positivo se calhar ia sem clipe já estás a ver eu acho que cada vez mais um gajo tendo a postar sempre na cena do clipe um clipe dope estás a ver um clipe que tens em uma coisa e eu sei perfeitamente que espero chegar a altura em que tipo faça também assim sai um som com uma foto ou uma coisa assim e pronto também foi uma dica que me disseram eu realmente nunca tinha pensado mas nós temos sempre a tendência a dizer ah os estabelecidos estabelecidos e etc e eu acho que eles apesar de tudo ainda se estão a estabelecer o zoete quando tu pensas no zoete e na música deles te bateu mais vir não tem clipe tem um pronto não é clipe tem aquela dica aí a passar é uma dicazinha mas é estás a ver não tem clipe é uma cena normal estás a ver por isso dá para fazer dá já mas também mas também já tinha um bocadinho da caminha de trás estás a ver sim 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 é verdade ou seja chega um ponto tipo até o eternamento do souljack como a maria de outro mundo já é uma foto mas o slowjack já está mais estabelecido que o zoete já tem mais alguns anos já tem mais alguns anos sim estou a dizer tipo em termos de movimento está estabelecido tipo eu já já ouvimos falar do souljack há mais tempo do que ouvimos falar do wetbed do wetbed mas agora o público em geral sim 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 wetbed é assim né eu tive tipo tive em torres novas e estava lá no não foi na vulga na casa na casa na feira do cavalo estive lá estive lá nessa dica e literalmente estava ao passar e tinha tipo um grupo de dez miúdas a cantar esse som de vida dos vento sim porque a dica também eles também já eram já nestes últimos anos os gajos também têm tido um sucesso do caráter e também no nível talvez sejam os gajos que estão tipo na estratosfera a par de outros tipo peruca dealers tipo é muito curioso ver que é um grupo não é só um rapper é um grupo já há muito tempo temos assim um grupo a ser octavo até mais e pá olha acho que merece eu não sei se tu já os viste assim ao vivo não não eu no lançamento do álbum do souljack do The Art of Slowing Down eles foram abrir e não conhecia muito conhecia uma música ou outra e fui a casa a escrever o nome dele eu disse não ok e o Jason tipo não é desmerecer os outros mas tu ouves o Jason a cantar é sim a voz dele leva alguns efeitos é normal ele está no estúdio sim mas eu canta como o cara o Jason Dalby mesmo ao ouvir eu fiquei tipo o Jason Dalby não há efeito não é que ele não é efeito o Jason também é o Jason e mesmo nos sons a sol dele tu vejas que aquilo tipo a cena dope é que tipo e se calhar é por isso que funciona tão bem em grupo e claro que um gajo podes ter sempre os que mais os que sejam os teus favoritos os que curtas mais o caralho seus tipo eu sei que estou de chão dope estás a ver? tipo Jason faz uma malha faz uma malha a solo que fica ali uma coisa do outro mundo tipo o Jason já nestes últimos 2 ou 3 anos que eu tenho e fora do grupo tem a voar voar uma malha de coração tem aquele som com o ex-johnny o som cujo de jones como é que se chama? estou a pensar como é que se chama aquele som? estou-me a lembrar agora dos sons de amor mas sei que o Andrés mas eu sei que o som é que mas sim ou seja o gajo e se tu reparar esse tipo é um gajo que toda a gente sabe que é um animal o Jason é um agora diz-me uma cena o que é que para ti faz um grande rapper? o que é que tu vais à procura? o que é que te chama assim mais a atenção de um rapper? pá mesmo aquilo que separa o bom do ok da besta, do animal tu estavas a dizer pá tem de ser um misto de tudo estás a ver? tu tipo tens de fazer um para mim para ser um rapper tipo de outro calibre tu tens de fazer check as as boxes todas e nem sequer e há pessoal que se for precisamente aqui outras dicas tipo carisma eu se calhar estou-me a cagar para o carisma do rapper eu quero ouvir a música estás a ver? o carisma também conta mas o carisma na música ah o carisma é aí da delivery sim sim aí já estás a falar da cadência do flow eu estou agora nesse carisma que algum pessoal fala é tipo aquela dica tipo do estilo e não sei o que e tal eu acho que isso não entra um bocado na cena mas tipo não give a fuck também exatamente tem de ser um gajo que tem de ter um ouvido musical de outro mundo e também tem um delivery musical de outro mundo e hoje em dia se tu reparares tipo o Yu Jason é um exemplo perfeito em que é se tu fores buscar se tu fores falar tipo do do protótipo do rapper em 2019 completo para ser a cena para bater talvez seja o Jason ou o Jason e podemos dar o outro estávamos a comentar estou a dizer o Jason estávamos a falar do Lefe é mas como ele tipo há outros tipo no stage e o Caracas e cá mesmo na Tuga há outros também assim estás a ver? o Souljet tem um bocadinho disso também estás a ver? também sim é que é um gajo que ao mesmo tempo que te está a dar umas 16 de outro mundo em termos de flow escrita tudo de wordplay disso tudo depois vem-te com o refrão que é catchy com um grande voz ou seja tem de ser um globetrotter um rapper hoje em dia tem de ser um gajo que tu metes o gajo no estúdio e o gajo que tem de fazer de rapper de cantor da Iron Beat tem de entrar em vários pockets se estás a ver? tem de apanhar um beat trap um beat boom bap um beat mais e cospa em tudo e cospa em tudo e canta e não sei o que e faz tem de ser e tem de ser versátil acho que é um bocado para ir tem de fazer e uma dica que eu sou bem advogado e estou sempre a defender essa dica o ouvido para os beats porque tens por exemplo e é sempre aquele nome típico o Nas alguém deve escolher os beats por ele exatamente estás a ver? por muito que ah beat não é nada eu sou liga a letra não foi uma pergunta que eu vi num podcast que é a minha vida dava um filme já agora aí um charotinho em eles e ela perguntou ao Cut se havia algum clássico do hip hop a uma música do hip hop que se calhar com outro beat não seria eu disse ah isso é muito bem visto porque olha aquele som do Eminem Aluse Yourself é se é com outro beat talvez não é que mete-lhe outro beat mete-lhe o beat sei lá e até pode ser um beat fixe mas é uma cena não seja tão dope tu começares com o som de love tu começares com o som de love fostes pescar um beat mais ou menos love estás a ver? não vais meter agora não o som de love e eu vou meter aqui Death Grips estás a ver? vai ser a cena mais heavy do mundo é música tipo ok é suposto a letra ser boa mas o hip hop não vai ser lindo vai ser ouvido portanto aquela relação com o beat tens de ter o beat tens de ter o rapper e depois a relação que o rapper faz com o beat para mim é que faz aquela dica toda isso concordo com isso e essa cena do Nas é aquela dica clássica toda a gente diz que o Nas podia ter álbum alguns álbuns podiam estar muito mais dobs o gajo tem os beats mas tu vais a ver o que é que ele escreveu e ficas wow depois vais a ouvir e tipo que beat é este Nas e é mesmo essa conjugação tipo tu podes sempre fazer tipo pode ficar dobs ou seja naquilo que a gente estava a falar de rappers versáteis tu tens de sempre ter um no teu portfólio tu tens de ter tudo tu tens de ter um som que tu chegas a casa e queres estar descansado estás a ver? como tens de ter um som que um DJ passa a passar e ar na noite tipo eu acho que e eu sou e eu acho que o meu e eu mesmo tipo de uma autoavaliação de mim próprio eu acho que a escrita para mim é o box mais para mim é o eu acho que em termos de escrita estou e isto é sem sem bifes sem nada eu acho que estou a um nível mesmo de dos gajos maiores na tuba estás a ver? e mesmo o álbum mesmo mesmo que não curtem alguma cena que eu faça musicalmente que acontece há quem curta há quem não curta mas se pegarem na letra e verem aquilo do início ao fim eu sei que vão ficar tipo ok para escrever esses gajos tem bars mas a cena é que eu sei perfeitamente que eu quando vou sair à noite eu não quero ouvir eu sou ainda mais consciente do mundo não me apetece vai sair à noite não vais meter ah mano olha metem uns gangstar vai chegar à noite vai chegar à noite Gucci Gang mete mais alto exatamente e há pessoas que nunca conseguem sair disso estás a ver? e há às vezes até quando tenta sair disso que são tipo rappers tipo para mim não há separação tu pode ser um rapper consciente pode ser um rapper estúpido que faz uma faixa e a separação é só podres ou bons exatamente há dope e há podres é isso mesmo aí com essa nova discussão de bombeb contra trap e o cara se fala-se muito disso e a minha resposta costuma-se é mesmo ou a a rap bom e a rap podre por exemplo a gente ainda há pouco tempo em off a gente falou do álbum do Prof Jam e o Prof Jam é um grande rapper ele escreve muito gasta em bars se tu gostas ou não gostas depois da sonoridade dele pá vai ficar um bocado ao critério dos teus gostos mas não pode dizer ah o Prof Jam é podre pode dizer não gosto da música pode dizer mas ele não é podre estás a ver enquanto por exemplo dando um exemplo de alguém da label dele o Sipping Purp eu já acho que é um rapper fraco acho que ele não tem assim liricamente nem muito forte agora a caixa dele a box dele também é outra porque ele não está a dizer não eu vou escrever vou ser mais lírico com o Nas não o gajo não o gajo está a fazer música também é aquilo que é é aquilo o pocket dele é o pocketzinho dele é as moldias são do club etc é aquela cena mais e eu em casa não ouço mas vou sair à noite mete só o sininho se carrega agora mano só para fecharmos a gente faz sempre aqui uma pergunta que normalmente é para tu me dizeres um álbum para tu me dizeres uma música que pode ou não ser desse álbum e um artista de artista pode ser rapper pode ser um artista plástico pode ser um cantor pode ser o que seja álbum pronto já me sei este que é o full forest e uma música aquela música mesmo que é o teu som é que eu toco e diz that's my jam yeah pá eu posso dizer eu ia dizer do Jacob mas já temos a falar do Jacob pode ser do Jacob mas pode ser do Jacob como eu posso dizer uma que talvez até tenha sido tenha sido agora ultimamente nos últimos nos últimos tempos se bem que o DNA já saiu já saiu há dois anos mas a DNA do do Jacob aquele segundo dito é a primeira vez que eu a vivo quem me se engancha é muito dobro muito dobro e um artista pode ser aqui a arte a arte é uma cirurgia muito vaga pá hum o ah qual é aquele canto da Sky is Crying tanto do portfólio dele mas essa moeda da Sky is Crying para mim e é o que me veio a cabeça agora para não estar a dizer Coles e não estar a dizer mais quentes e mais hipop e tal e agora como tu ficaste aí a dever do álbum já disseste anos se for um artista mas exclusivamente português o álbum? não uma pessoa um rapper um cantor um cantor uma figura da música ou da arte em Portugal quem é para ti aquele artista maior mesmo? pá eu de artista podia dizer o Sam o Sam é aquela mas o que eu acho é que também existe o cliché vão logo cair para o Sam mas sim sempre da Kid sempre da Kid sem dúvida sempre da Kid há outros também que foram referências e que um gajo está a sentir mas tipo queria dizer da nova escola estás a ver? do pessoal que está a aparecer mas se calhar talvez Slow J também Slow J também é muito forte em termos de estou a falar tipo de artista tipo de todas todas as cenas que envolvem podem ser um artista talvez talvez por aí Slow J é bacana é produtor mix masterize logo aí entro bela cena então mano da nossa parte é tudo mano espero que tenhas gostado tudo bem a gente agora vai fugir aqui com o Fugitivo agora vamos abrir aí uma crew os Fugitivos o Fugitivo 1 é o original eu sou o 2 e o André que vocês não estão a vê-lo mas ele está aí é o Fugitivo 3 então mano fiquem aí no próximo vem o Jacob isto é assim eu não queria dizer a gente falou muito do Jacob porque é o convidado a seguir mas pode vir assistir é tranquilo vem o Jacob no 14 em princípio no 15 nós estamos a falar com o Shug Knight para ver onde está o Tupac a ver se ele também vem aí no 15 portanto já sabem mano subscrevam se não não vão ver o Tupac aqui no pontual então vá mano pisem aí fiquem bem espero que tenham gostado e aí e aí e aí e aí